Olha quem é! Olha quem é! Olha quem é! O maior samurai de todos! A torcida do Flamengo é inacreditável, né? A torcida do Flamengo tem a Flá Catar, que é a torcida flamenguista que mora no Catar e estão homenageando o Zico. E a Glenda? Ah, e a Glenda! Oh, tem minha camisa! Legal! Nosso mendão flacatão, que máximo! Adorei! Obrigada! Adorei minha camisa flacatada! Oh, uma coxa! Você tá brincando? Como agora? Você tá brincando? Eu sou flamenguista, cara! Eu sei! Raiz! Eu sei! Olha aqui, olha onde o cão! Olha que lindo! A gente merece, né, cara? Eu amo você! Tá bom! Eu amo você!